Eu vendei minha alma Em troca disso eu pedi os três desejos Um dos três desejos foi um se te receio De sair a noite tornando um pesadelo De seu cachorro negro e ver isso no espelho Tenha cuidado até na sombra que te segue Persegue no noturno como Edith, Ted, Jeffrey, Edmund, Gary, Jack, Andrew, Patrick Quem disse, Isabel, Bly, The Kid, Wendy, QC Todo mundo procurando minha menina Minha casa, rojeada de polícia Eu te vejo pintar o meu chão de vermelho Sangue vibrante Você diz, me ajuda Deus Meu corpo se perdeu aos montes Eu te abraço como se você estivesse viva Eu te desconto um pouco nessa noite sem friar Mesmo estando hoje eu vim cantando junto com eles E quando será a primeira lua vem pra assistir Nós dois, nós dois Lançando muito sem parar, sem se preocupar A lua tão brilhosa vira até de nebulosa Do seu olhar, do seu olhar Fixado nos olhos que meus olhos não parou De admirar, de admirar Que mesmo estando morto, sua beleza Pois o que é que você está aqui No mesmo lugar Pode gritar, se quem quer escutar? Pode gritar, se quem quer escutar? Pode gritar, se quem quer escutar? A minha menina é um anjo, a vida toda de Deus vai ver pro céu Mas tá ligado desse mundo sujo de mundo, tá ligado desse mundo tranquilo A minha menina é um anjo, tá ligado desse mundo sujo de mundo, desse mundo tranquilo A minha menina é um anjo